Música Fala corredores, tudo bem? Onde se hospedar para as corridas aqui no Rio? Essa talvez seja a pergunta que eu mais respondo Instagram, Whatsapp, ou quando eu vou correr pelo Brasil As pessoas me perguntam onde se hospedar, onde é o melhor local Dica de algum lugar para poder se hospedar aqui no Rio para alguma das provas Pensando nisso para ajudar você Vamos fazer então uma lista de sugestões de locais onde você pode se hospedar aqui no Rio De acordo com a prova Para facilitar, vamos separar aqui de acordo com as grandes provas Alguns lugares que você pode escolher para ficar mais fácil de se hospedar Combinado? Então fica até o final que vai valer a pena Com certeza vou te dar boas sugestões de locais Mas ó, dá aquela moral para a gente Se inscreve no nosso canal Compartilha esse vídeo com os amigos que vêm para correr as grandes provas aqui ao longo do ano Independente do ano Porque os lugares não vão mudar, né? Então essas dicas vão valer com certeza Por longos anos pela frente Então se inscreve no canal e dá essa moral para a gente aqui, certo? Para facilitar então Vamos agrupar as provas que acontecem Nas mesmas regiões Porque aí as dicas são as mesmas Mas antes Uma dica muito importante Você que não conhece nada do Rio Fica aí vendo um monte de notícia Fica preocupado A primeira coisa que você deve fazer É quando você faz a sua inscrição Aliás Em todas as corridas, né? Leia o regulamento da prova E no site da inscrição Tem lá o endereço da largada e da chegada Então verifica com o endereço Pelo Google Maps Para dar uma situada ali por onde a prova vai passar Para ter uma noção de alguns lugares para se hospedar E aí vai ficar bem mais fácil E nós vamos usar também esse mesmo princípio aqui Google Maps Para poder atualizar mais ou menos onde você está E onde você deve se hospedar Vai ficar fácil de visualizar Confia! Primeira prova Uma muito tradicional aqui no Rio A Rio City Half Marathon Coloca na tela aí Largada da Rio City É no recreio dos bandeirantes Um pouco à frente do pontal do Tim Maia E ela vai acontecer por toda a praia Então vai passar pela Praia do Recreio Praia da Reserva Barra da Tijuca E ela vai chegar na Praia de São Conrado Então meus amigos Quais são as melhores opções para se hospedar Quem vai correr na Rio City? Ou próximo à largada No bairro do recreio Ou no meio do caminho Na Barra da Tijuca Que tem a maior oferta de hotéis E é mais fácil de você se deslocar De carro de aplicativo ou de táxi Não tem transporte público nesse horário Ou você pode se hospedar na chegada Lá em São Conrado E aí vai ter que ter o transporte De aplicativo ou de táxi Lá pra largada Porque na hora de ir embora Você já vai estar perto da chegada Viu só? Essa é a Rio City Agora uma outra prova Acontece também a largada na mesma região Que é a meia da reserva A largada da meia da reserva É na Praça do Pontal do Tim Maia Lá no comecinho da Praia do Recreio A prova acontece na Praia do Recreio Passa pela Praia da Reserva toda E quando chega no iniciozinho da Barra Ela volta até o início do percurso da prova Ou seja, ela vai chegar no Recreio dos Bandeirantes Então para a meia da reserva A melhor opção ou é se hospedar na Praia do Recreio Que é perto da largada e da chegada Ou na Praia da Barra Do meio da praia para o final Que vai ficar mais fácil de transportar Certo? Também não tem transporte público A melhor opção de transporte é sem dúvida nenhuma Táxi ou carro de aplicativo Anotou aí? Inclusive essas duas provas Tem vídeo aqui no nosso canal Você pode assistir para poder conhecer os percursos Ver como é que funciona E você vai se situar quando tiver que ser hospedado Vamos agora para as provas da Zona Sul E são 5 provas que acontecem praticamente no mesmo percurso Então as dicas são as mesmas para todas São elas A ASIC's Golden Run Rio de Janeiro Rio S21K A Meia Maratona Internacional do Rio E a RJ Half Marathon E a Maratona do Rio Silvia Meia Calma que eu já te falo das duas provas Porque tem um pouquinho de diferença De largada e chegada dessas provas Vamos então nos concentrar Nessas quatro meias maratonas aqui Todas elas tem largada na Praia do Leblon E passam pelas praias Leblon, Ipanema, Copacabana Botafogo, o Aterro do Flamengo todo Ou seja, Praia do Flamengo Catete, Glória Dão uma passadinha rápida no centro Próximo ao Aeroporto Santos Dumont E chegam de novo no Aterro do Flamengo Na altura do bairro do Flamengo Então todos esses bairros que eu acabei de falar Você pode se hospedar Porque desde o ponto da largada até a chegada A distância aí é muito pequena Então é fácil de você ter um transporte de aplicativo De táxi É bem tranquilo Não dá nem 20 minutos de carro Dependendo de onde você estiver lá na largada Por exemplo, lá do Leblon Até a chegada Não dá nem 20 minutos de carro Então porque é bem próximo Na região toda da Zona Sul Então para essas provas ESICS Golden Run Rio S21K Meia Internacional RJ Ralph Marathon Você pode se hospedar nos bairros do Leblon Que é mais próximo da largada Ipanema Que é perto da largada também Copacabana Que é mais ou menos no meio do caminho Mas Copacabana tem a maior oferta de hotéis Então de repente pode ficar mais fácil Para o transporte Para o deslocamento Sem contar que é perto da praia Também se vê com família Pode ser uma boa opção E aí mais próximo lá da chegada Tem os bairros de Botafogo E aí é já próximo ao Hotel do Flamengo Bairro do Flamengo Catete Glória Ou até o Aeroporto Santos Dumont Que tem próximos ali Hotéis também É fácil deslocar e pegar o voo para ir embora Já saiu a Maratona do Rio? Antes de mais nada Quer saber as informações da prova? Tem vídeo aqui no nosso canal Inclusive de todas as provas que eu falei Tem vídeo com dicas pré-prova Mostrando percurso Essas provas eu já participei delas Eu mostro como é que aconteceu Lá no nosso Instagram também Eu mostro os meus treinos Passando pelos percursos Então acompanha a gente aqui no YouTube E lá no Instagram Que eu mostro os percursos De todas essas provas Para ficar mais fácil para você Que vem de fora Como se morasse aqui Para a Maratona do Rio E para a Meia Maratona Da Maratona do Rio A diferença vai ser o seguinte A largada da Maratona A chegada da Maratona E a chegada da Meia Maratona São no mesmo local Ou seja Em frente à Marina da Glória Então a largada da Meia Maratona É lá no próximo ao posto 12 Posto 11 do Leblon E a chegada e a largada da Maratona E da Meia É lá na Marina da Glória No aterro do Flamengo Próximo ao aeroporto Santos Dumont Então vamos fazer o seguinte Para a Meia Maratona Se você quiser ficar próximo da largada As mesmas dicas que eu acabei de passar Das provas anteriores Praia do Leblon É perto da largada Praia de Ipanema É perto da largada Copacabana É meio do caminho Botafogo Já é a terro do Flamengo É próximo da chegada Flamengo Já é bem próximo também Catete Glória Já é bem próximo Praticamente em frente à Marina da Glória E tem também o aeroporto Santos Dumont Então geralmente a pessoa Não quer ter transporte Não quer ter que andar ao mínimo Próximo da chegada da Meia Da largada e da chegada da Maratona Catete Glória Cinelândia Dependendo de onde for ali Ou o aeroporto Santos Dumont Também é bem próximo Certo? Mas como eu disse Qualquer um desses bairros 15, 20 minutos No máximo de carro De aplicativo De táxi Você consegue se deslocar Pra chegar nesses pontos Metrô O metrô só vai funcionar Para a Meia Maratona Por quê? O metrô aqui no Rio Ele aos domingos Só começa a operar A partir das 7 horas da manhã Como a Meia Maratona Da Maratona do Rio É no sábado Então a gente consegue Pegar o metrô Porque de segunda a sábado O metrô começa a operação Às 5 horas da manhã Então Ah, vou ficar lá na Glória Pego o metrô E vou pra largada Na Meia Maratona No sábado Lá no Leblon É a melhor opção Inclusive a maioria dos atletas Fazem dessa forma Certo? Então anota aí Essa dica de ouro Combinado? Mas Aplicativo também O trânsito Flui bastante tranquilo É bem próximo Você vai vendo aí No mapa Como é próximo Se você colocar No Google Maps Praia do Leblon E Marina da Glória Você vê que O deslocamento É bem próximo Em se tratando De uma grande cidade É muito rápido Muito perto E a Marina da Glória É onde será montada Como nos últimos anos A Casa Maratona Que é onde a retirada Do kit Entrega de medalha Toda a arena Da Maratona do Rio Será montada Lá Então É uma forma Mais fácil também De ficar próximo Sem contar que Da Marina da Glória Pro aeroporto Não dá nem 2km Dá pra ir até andando O aeroporto Santos Dumont Certo? Up Rio Corcovado Essa é uma prova Que tem largada Lá no Cosme Velho Ali próximo Ao trenzinho Do Corcovado Que leva até Ao monumento Do Cristo Redentor Mais fácil De se hospedar É No próprio Cosme Velho Laranjeiras Dependendo ali Flamengo Um pouco mais longe Botafogo Aquela região Você consegue Ficar próximo Da largada E aí a prova Chega lá no Cristo E depois Traz o pessoal Pro ponto inicial Então você Ficando no Cosme Velho Naquela região Fica próximo Deslocamento Depois pra poder Voltar para o seu hotel Meia Maratona Do Cristo Essa prova Atenção Porque ela tem Duas distâncias E são pontos Totalmente diferentes Quem vai correr Os 21km Da meia Do Cristo A largada É próximo Ao Horto Próximo ali Ao Jardim Botânico Então o ideal É ficar próximo Dessa região Dependendo até Leblon Gávea Jardim Botânico Essa região Você consegue Ficar próximo É fácil O acesso Pra largada Já quem vai fazer A menor distância Ela vai largar Lá próximo Da Tijuca Lá no Alto Da Boa Vista Então o ideal É ficar No Alto Da Boa Vista Ou na Grande Tijuca Por favor Não confunda Tijuca Com Barra da Tijuca Porque são locais Totalmente diferentes São dois extremos Totalmente diferentes Então ó Barra da Tijuca É lá onde acontece A Rio City Half Meriton Ou A Meia da Reserva Já que a Meia do Cristo É o bairro Da Tijuca Não é Barra da Tijuca Por favor Não confunda Porque senão Você não vai chegar Tá? Passei pelas maiores provas Todas as grandes Meias Maratonas Estão aqui Como eu acabei de mostrar Pra vocês poderem visualizar Pra ficar bem mais fácil De se localizar Para se hospedar Certo? E as provas menores Silvio Como é que eu faço? As provas menores Geralmente Você pode ficar Próximo Do bairro Que vai ser a prova Por exemplo Tem prova aqui em Copacabana A prova só acontece Na Orla 5, 10 quilômetros A melhor opção É ficar em Copacabana Provas que acontecem Apenas no aterro do Flamengo O aterro do Flamengo Compreende os bairros De Botafogo Até a Glória Então são as mesmas dicas Das meias maratonas Que eu falei anteriormente Golden Run Meia Internacional Então por exemplo Você pode ficar Circuito das Estações Vamos pegar por exemplo Circuito das Estações Que é a maior prova De menor distância Aqui no Rio Você pode ficar Botafogo Flamengo Largo do Machado Catete Glória Ou até próximo Do aeroporto também E se um deslocamento For um pouquinho maior Copacabana As provas do centro E zona sul A maior oferta De hotéis É em Copacabana Então de repente Vale a pena Você se hospedar Em Copacabana Para ficar próximo Da praia E ter um deslocamento De aplicativo De táxi Que é bem rápido E bem fácil E muito provavelmente Os preços Dos hotéis Das grandes provas Em Copacabana São mais razoáveis Do que lá próximo Da largada Da chegada Porque os hotéis Já ficam ligados Que vai ter a prova Então eles tendem A cobrar um pouco mais caro Copacabana Tem evento O ano inteiro Tem turista O ano inteiro Então os preços Não variam muito Vai na minha dica Que o nosso bairro aqui É o melhor Com certeza E se ficar por Copacabana Manda mensagem Pra mim Pra gente trocar uma ideia De repente Fazer um treino Aqui no bairro E tomar um café Porque essa dica aqui Vale o café É ou não é? Com certeza Ficou mais fácil Clareei pra vocês Com imagem Com mapa Mostrando direitinho Os melhores lugares Aí você vai falar Comigo Pô Silvio Eu quero uma indicação De hotel Hotel Eu não vou te falar Porque as opções São imensas Você pode ficar De AirBnB Você pode ficar De hotel Você pode ficar De aparte hotel Então vai muito Do preço que você Quer pagar Onde você quer ficar E quanto tempo Você quer ficar Então eu não posso Te dar a opção De hotel específico Mas sim Dos bairros E aí Dentro das opções Que aparecem Dos bairros Você escolhe A melhor opção Pra você Lembrando sempre O maior aliado Pra você poder saber Onde se hospedar Google Maps Coloca lá Onde você está pensando Em ficar De acordo com essas dicas Que eu dei aqui Com o endereço De largada E chegada Da prova Que você vai fazer Com certeza Vai ajudar Você se situar E vai ficar Bem fácil De você escolher A melhor opção Certo? E aí Qual prova Você vai correr Aqui no Rio? Coloca nos comentários E me fala Onde você vai ficar Quem ficar Em Copacabana Vamos marcar um café Gostou do vídeo? Deixe seu like Compartilha com os amigos Compartilha com todo mundo Que quer vir correr no Rio Quer dica de onde se hospedar Não sabe onde ficar As provas acontecem Aqui o ano inteiro Tem um monte de prova bacana Venha E fique Nos melhores locais Principalmente Copacabana Que é a melhor Dá aquela moral pra gente Se inscreve no nosso canal Pra que a gente possa Continuar fazendo vídeos Como esse Informativo Isso aqui Você não vai encontrar Em lugar nenhum Só aqui no programa Quilometragem Então ó Se inscreve no nosso canal Marca o sininho De notificação Que assim que os vídeos saírem Vou ser notificado Assiste sempre Em primeira mão Não perde conteúdo Acompanhe nas mídias sociais Facebook Instagram Estrava Telegram TikTok No Instagram Eu mostro meus treinos diários Aqui na praia Mostro vários percursos Das provas que eu vou correr De repente Prova que você vai correr E as provas também A maioria delas Tem vídeo aqui no nosso canal Então assista E até o próximo vídeo Valeu E até o próximo vídeo Tchau